Olá pessoal, sou Thiago Pettini, DrApple.com.br e nesse vídeo eu vou mostrar as diferenças de processo de atualização que chegará aí com o nosso macOS Ventura. A Apple está mudando a forma de fazer a atualização para tornar esse processo mais rápido, principalmente no momento em que a máquina fica indisponível para a gente. Hoje a gente manda atualizar, ele baixa o sistema e aí ele reinicia e faz todo o processo durante o reinício. E às vezes pode demorar aí, dependendo da máquina, 30 minutos, 40 minutos, se a máquina for mais antiga. As máquinas novas são bem mais rápidas, mas as máquinas mais antigas elas acabam demorando um pouco mais, dependendo do armazenamento do processador que você tem. Então vamos lá, nas máquinas mais novas agora que vão instalar o macOS Ventura, a gente vai lá no menuzinho da maçã, vai nos ajustes do sistema, mudou o nome, né? Entrando nos ajustes do sistema, a gente vai aqui na barra lateral, a gente vai no geral e dentro do geral a gente vai em atualização de software, tá? O número 1 aqui, né? Ele deveria estar vermelhinho, eu acredito que numa próxima atualização ele vai estar vermelhinho para poder ficar igual aqui, né? E também igual no iPhone, né? A posição agora está igual no iPhone e no iPad para unificar e ficar mais fácil. Então entrando agora na atualização do sistema, ele vai buscar a atualização como já fazia antigamente e aparecendo aqui, dependendo da conexão, pode ser que demore um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Aparecendo a atualização, a gente manda atualizar. Então eu vou clicar para atualizar, ele vai baixar aqui no caso 2.37 GB, porque é versão beta, né? Então vamos clicar para atualizar, ele pede para concordar aqui, vai digitar a senha. Ok, pronto. Aí ele começa a fazer o download. Pronto, já mudou aqui um pouquinho o peso, né? Por conta da atualização. Mas qual que é a grande novidade? A grande novidade é que agora o sistema vai tentar fazer todo o processamento enquanto a máquina está aqui funcionando, tá? Pode ser que leve bastante tempo aqui, uns 30 minutos, mas enquanto isso você pode continuar usando a máquina. Você pode entrar nos outros aplicativos, pode trabalhar sem problema nenhum. Ele vai tentar processar o máximo que for possível enquanto a máquina está ativa, para que no momento do reinício seja apenas uma substituição de um para o outro que já está pronto. Então esse processo de reiniciar a máquina e de fazer a atualização durante o reinício vai ser muito mais rápido do que a gente estava acostumado antigamente, tá? Então o que ele vai fazer? Ele está baixando, ele vai colocar esses arquivos de instalação numa pasta oculta do sistema e depois disso ele vai preparar um snapshot, vai preparar um retrato do que era a máquina antes e um retrato do que vai ser a máquina depois da atualização. Então esse processo é o que vai demorar, só que a gente não vai sentir porque a gente vai estar trabalhando enquanto isso. Então esses 30, 40 minutos que a gente ocupava durante o reinício da máquina, a gente vai estar agora trabalhando na máquina enquanto ele vai fazendo isso. Depois que ele fizer esses dois snapshots, né? O anterior e o novo, né? Durante o reinício ele apenas substitui um pelo outro. Então vai ficar muito mais fácil, muito mais rápido, para a gente poder fazer a atualização sem precisar ficar com a máquina stand-by durante um bom tempo. Legal? Então vamos deixar ele fazer esse processo todo. Eu vou acelerar o vídeo aqui, ó. Já caiu para 25 minutos. Eu vou acelerar o vídeo para a gente não perder o tempo para a gente poder contar depois no momento da atualização, no momento do reinício, quanto tempo ele vai demorar para poder atualizar. O que antigamente levava 20, 30 minutos para poder fazer durante o reinício. Ok? Então vamos lá. Pronto, agora ele terminou de fazer todo o processo e ele está pedindo aqui 60 segundos para poder reiniciar. Se você não quiser esperar, você clica no botão reiniciar agora aqui. Ele vai pedir... Você está desperdiçando seu iPhone, iPad e Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em DrApple.com.br Ele vai pedir de novo a validação com a senha do sistema. Vou digitar. E pronto. Agora ele vai começar a reiniciar a máquina e substituir um snapshot pelo outro. Pronto. Reiniciou. Vamos ver o tempo que ele vai demorar para poder fazer todo o processo que antigamente levava cerca de 20, 30 minutos, dependendo da máquina. Reinicia novamente. Mais uma vez ele reinicia. Estamos chegando a 3 minutos aqui, tá? Prontinho. Está atualizado. Cerca de 4 minutos e meio, tá? Vou digitar a senha aqui para a gente poder entrar e conferir aqui a atualização. Vamos lá no Sobre este Mac. Está lá a atualização do Mac OS Ventura 13.0. Ok, pessoal? Se a gente entrar aqui de novo aqui no geral, em atualização de software, está lá o Mac atualizadinho, tudo certinho, pelo menos nessa versão beta. Então facilitou pra caramba essa atualização aí para que a gente não fique com a máquina interrompida, com a máquina parada, enquanto ele faz o processo todo. Então tudo que ele puder fazer enquanto o sistema está rodando, ele vai fazer, e só na hora de substituir mesmo os snapshots, ele vai reiniciar a máquina, tornando o processo aí muito, muito mais rápido do que era antigamente. Legal, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado dessa novidade, dessa outra novidade aí do Mac OS Ventura. Precisando de aulas ou suporte técnico, acesse doctorapple.com.br, conheça os cursos completos para vocês se matricularem lá no site, e também os meus contatos para um suporte, uma consulta técnica online. Eu fico à disposição de vocês, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.